Bem, meus amigos, hoje eu me dispo da condição de jornalista para agir como ser humano. Todos sabem, eu falo aqui sempre, que eu não simpatizo com o modo de agir politicamente do senhor João Dória Júnior, atual governador do estado de São Paulo. Contudo, eu disse agora, politicamente, como não concordo com a grandissíssima maioria dos políticos que aí estão, mas todos os políticos têm seu lado humano, assim como jornalistas têm seu lado humano, e é como ser humano que eu estou falando e não como jornalista. Hoje eu tenho que parabenizar o senhor João Dória, não o governador João Dória. Isto porque, durante a madrugada, eu estive recebendo a notícia, eu não posso, a pessoa, a pessoa me pediu para eu não publicar, então não vou citar nomes. Eu achei muito bonito a ação dele, em compartilhar o sentimento dele com a família de um também político que está com Covid. Isto é uma prova do que eu digo sempre, político não é inimigo, político não é adversário e não inimigo. Mas, infelizmente, nós estamos vendo hoje pessoas nas redes sociais fazendo críticas e até xingando, eu já vi desejarem morte e já fiz um comentário sobre isso, desejar morte de um político. Isto é ridículo, isso é mesquinho. E esta atitude do João Dória, ela vem de encontro àquilo que eu penso. Por isso que eu digo que eu estou me despindo da condição de jornalista e estou sem meu uniforme de jornalista. Agora, dia 21 será a terceira segunda-feira do mês. E eu sempre critiquei, vou criticar, continuar criticando aqui, a ação do deputado estadual aqui do Estado de São Paulo, Reinaldo Augusto, que juntamente com o outro, eu esqueço o nome, ele criou o dia da oração pelos políticos. Mas, eu quero que não seja necessariamente no dia 17, é dia 21, perdão, estou com o calendário aqui, dia 21, que é a segunda, que todos os dias você ore. Não só pelos políticos ou exclusivamente pelos políticos, mas para todos que estão necessitando principalmente da recuperação da saúde, principalmente do Covid, que está atacando de um modo excepcional. Eu não tenho palavras para dizer. Mas isso também por causa de abuso de muitas pessoas. Então, eu quero pedir aqui uma oração para todos, inclua-se eu e os políticos. Não importa se você vai orar pelo Reinaldo Augusto, como eu orei, quando ele estava com Covid, e que também, aliás, está de parabéns o Reinaldo Augusto, que quando chegou ali na audiência, coisa de 15 dias atrás, em Dupi Paulista, ele fez questão de agradecer todos os políticos que estavam ali, e principalmente o pessoal do PSDB, sendo ele um oponente, ou melhor, adversário, porque ele é do Partido Verde. Está de parabéns, sim, Reinaldo Augusto. Mas ali ele estava agindo como homem, e não como político. E como homem, vários outros que tiveram, ou que têm, estão com Covid, é o caso do nosso presidente da Câmara, presidente da Câmara, o Melão, independente de religião, como R.R. Soares. Não é porque o R.R. Soares é evangélico, e que também andou aí tentando vender água milagrosa, que você não deve orar por ele. Independente de você ser católico, ou de um seguidor de qualquer ramo do catolicismo, como é o caso do Reinaldo Augusto, que é presidente da CIM, sociedade, alguma coisa lá. Mas é um ramo, independente de qualquer coisa, independente de ser político, independente de ser pobre, rico, que nós oremos por eles. Porque a oração, ela só nos leva ao bom lugar. Eu quero destacar aqui, deixa eu pegar no outro celular. A pessoa que me enviou, ela pertence ao terceiro escalão do governo Dória, que repassou essa mensagem para o secretário do interior falando sobre um determinado político. E o Marco Viola, que é secretário do interior, repassou para o Doria, que ligou para um familiar deste político, que eu não vou dizer qual é o nome. E esta pessoa, ela disse uma frase aqui interessante. Primeiro ela pediu que eu não divulgasse, por isso que eu não vou citar nomes, mas então me perdoe se eu vou divulgar, porque eu acho que é uma boa ação. E também estou alertando a todos. Ela diz aqui o seguinte, importante ajudar sem aparecer. Gratidão sempre em tentar ajudar a melhorar a vida das pessoas. E é isto que nós precisamos. Tentar melhorar a vida das pessoas. Parabéns ao Senhor que levou esta mensagem, esta notícia ao Marco Viola. Parabéns ao Marco Viola por ter levado esta notícia ao Dória, que eu chamo de Doria, porque ele não tem acento agudo no O. Parabéns a Doria mais uma vez e parabéns a todos vocês que vão e devem orar por todos os enfermos. Como eu disse, independente de ser político ou não. Amorista de novo, bom dia a todos.